Tentou fugir da voz de Deus, se enganou ao se esconder E no escuro de um porão achou que era a solução Pingos de chuva a cair e o vento forte a soprar E no escuro de um porão achou que era a solução O teu dom fugir da voz de Deus, se enganou ao se esconder E no escuro de um porão achou que era a solução Pingos de chuva a cair e o vento forte a soprar E no escuro de um porão achou que tudo ia acabar E o mistério estava perto de se desvendar Tem que sair do porão e pela água passar Para que os manos de Deus pudesse entender Das entranhas de ser vivo tive que de novo nascer Saia do porão! Para nascer de novo, saia do porão!